Pré-natal odontológico, saiba a importância, como fazer e por que a saúde do bebê começa na barriga. Durante a gravidez, marcar algumas consultas com o dentista é muito importante e faz toda a diferença. Cuidar da higiene bucal é indispensável tanto para a saúde da mãe como a do bebê. Para entender os motivos, veja essa reportagem até o fim. Ah, mas não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho. Você já ouviu falar em pré-natal odontológico? Pode soar estranho se você não é mãe ou se essa é a sua primeira gestação, mas esse acompanhamento pode e deve acontecer desde a descoberta da gravidez, mantendo-se periodicamente de acordo com a recomendação do dentista. A frequência necessária varia de caso a caso, por isso é importante que você faça a primeira visita no seu dentista no primeiro trimestre da gestação. E aí, siga as orientações e recomendações dele de acordo com a sua saúde bucal e necessidades. Geralmente, uma ou duas consultas são necessárias no pré-natal odontológico. Vale lembrar ainda que o dentista vai avaliar cada caso à parte, podendo haver mais ou menos encontros, dependendo dos procedimentos. Durante as consultas, o especialista irá avaliar a condição da saúde bucal da mãe e questões de higienização. Apesar de alguns problemas serem resolvidos ainda na gravidez, outros precisam ser adiados ou controlados temporariamente. Mas isso cabe ao dentista. Para se ter ideia da importância desse acompanhamento, os problemas bucais da mãe podem afetar na saúde do bebê. E isso porque, na gravidez, as mulheres podem apresentar tantos problemas periodontais, na gingiva, como um dente do siso, cárie, tratamento ortodôntico ou a restauração de um dente caído. Mas vale lembrar que a gestação em si não traz problemas odontológicos. E as mães devem procurar por um especialista sem precisar aguentar a dor. O grande problema é que, se a grávida estiver com uma infecção, ou seja, uma grande presença de bactérias, essa quantidade pode acarretar complicações na gravidez. Mães com problemas bucais severos podem vir a ter bebês abaixo do peso e até mesmo parto prematuros. Por isso, é importante fazer o pré-natal odontológico. Então, fica a dica. Durante a gravidez, os cuidados odontológicos devem ser redobrados. Escovar os dentes após as refeições, preferivelmente com creme dental com flúor, usar o fio dental pelo menos uma vez por dia, e manter a dieta balanceada, evitando excesso de açúcar, são essenciais para a sua saúde e do seu bebê também. Para saber mais sobre o assunto, clique no link da descrição e acesse a matéria do site. Aataia do subso Aataia do subso A снимaria do subso Ainda, o número 1 Aataia do subso Aataia do subso Aataia do subso Aataia do subso Obrigado.